Caçou o chá no calabouca Tá bom, mas em Eu vou te fazer o meu acompanhamento do canal Bom, então vamos aqui para mais um vídeo aqui Vamos lá então Este vídeo aqui vai ser de Marvel's Kart Se eu tomar danho, vídeo acaba Se eu tomar danho, vídeo acaba Certíssimo E agora então eu vou vir aqui Vou botar Vamos lá Vem aqui E eu vou botar Ai Ai Vamos lá No mundo Por favor, não fale como é nessa estima de Marvel Eu vou Eu to aqui de boa Vamos lá então Que agora então Eu vou Usar um tridente Para Para usar para afogar Os filhotes da tartaruga Soltam As camas quando crescem Tá Não temendo nada A única coisa que eu sei que vai demorar um pouco Dois anos depois Que demora Que demora Gente, quando carregar eu volto Ah Não preciso Foi Foi Tá bom Então Vamos lá Se eu tomar dano, vídeo acaba Então Não posso tomar nada de dano De uma árvore Tá Não posso tomar nada Nenhum daninho Tá bom Então Ali tem ovelha Só que antes de tudo Eu quero vir aqui Eu vou colocar aqui Vou colocar aqui Tá bom Então Aqui Ahá Pegadinho malandro Isso aqui Não vou cair nessa Vamos lá Que essa ovelhinha aqui Vai morrendo mesmo Vai morrendo mesmo Vem aqui Eu vi Te matei Oh yes Deixa eu ver Uma outra ovelha ali Tu também Vai morrer Tu vai Espera aí Que eu vou matar essa ovelha Matei a ovelha Tá olhando o que? Tá olhando o que? Tô um pouco idiota Eu vou te matar Te matei Opa Outra ovelha Foi uma ovelha É uma ovelha Tá bom Tá bom Deu Mas uma ovelha Porque eu vou precisar de uma slum Não sei Eu sei que agora Eu vou tentar conseguir minha casinha por aqui Outro buraco O jogo quer me matar Mano O jogo quer me matar É que eu tenho que achar um lugar O que que é isso? Aqui tem lava Toma cuidado com essa lava Ovelha Putz Eu quero muito Eu quero muito lá embaixo Se eu cair lá Eu vou Vou perder Aqui tem que ter um degrau Opa Onde é que eu tô? Eu não sei Eu sei o que que vai ser uma boa casa Quem nunca fez Casa No Quem nunca fez Uma Casa No Que também é uma caverna Quer tirar a primeira perto Vamo lá Que eu vou ficar por aqui mesmo Vou ficar por aqui mesmo Que se dane Pega uma caverna Pega uma Crash table Aqui Bota aqui Uma Que agora Eu vim aqui Faço isso daqui Isso daqui Pega uma cama Aqui E agora Eu boto isso daqui Aqui Isso daqui Aqui E aqui Agora Faço Fiz um botão Por algum motivo E agora Eu percebi Que eu me ferrei Por causa Que agora Eu vou ficar preso Aqui Por esse imposto Que agora Eu preciso pegar Terra Não Mentira Eu preciso pegar Uma madeirinha Ali Mais uma Ovelha Que sata Assim Eu só vou pegar Uma madeirinha Aqui Ai Ai Tá Por enquanto Tá tudo tranquilo Continuando aqui Vamos lá Então Com as minhas madeirinhas Tá bom Com as minhas madeirinhas Aqui Agora Vim aqui E vou Vim aqui E vou fazer Isso daqui Essas duas picareta Tá bom Então Pegar uma espada Amassar Essa também É bom Não Agora Tá bom Tá bom Pulo aqui Agora Agora só vou fazer Uma pá Acho que vou fazer Uma pá Aqui Pegar uma Territ Eu Agora Eu Vou começar A pegar pedra Já tô no nível de voo Pedra Vai pegar Bastante pedra Então Não vou precisar Ficar pegando Mais pedra Tá bom Tá bom Deixa eu ver Aqui Tá bom Então Doze Doze pedras Só posso fazer Uma fornalha Tem que pegar Mais uma Não tem não Pera aí O que tá acontecendo Vim aqui Vou fazer Uma fornalha Agora que fiz Uma fornalha Tem uma fornalha E agora Vim Que faço Isso daqui Já vou ter Uft Agora vou ter Uma outra Careta Pega o fornalha Bota no meu inventário Bota aqui Mesmo Na parte De cima Eu vou botar Vou botar Essa carnezinha Aqui em cima Na parte De baixo Vou botar O botão Cozinha aí Enquanto Isso Eu vou pegar Um pouquinho De ferro Aqui tem Bastante Fez Aqui Ótimo Tá bom Agora tá Tudo tranquilo Aqui Eu sei como Morrer bem Aqui Eu vou pegar Eu vou pegar Tudo isso daqui Eu vou botar Todos esses ferros Aqui E botar O que eu posso Botar ali Agora Vai ser Vai ser Vai ficar Dentro aqui Enquanto isso Eu vou pegar Um carvãozinho Mineral E agora Vai começar A nascer Os monstros Agora Vai começar A ficar Hardcore Então Vou lá Pegar Uma madeirinha Vou pegar Um rápido Aqui Para usar E lá Tá bom Assim Tem algum monstro Por perto Tá onde Tem o monstro Tá tudo Sem o cu Não é Então Cadê Ih Cadê Minha caverna Socorro Cadê Minha caverna Cadê Minha caverna Rapaz Cadê Cadê Minha caverna Vamos Estão Entrando Minha caverna Ferrou Ferrou Vou morrer Vou morrer Creeper Ali Tem que tomar Cuidado Com os esqueletos Ah não Aqui não tem nada Cadê Minha caverna Será que consigo pular pra lá? Não Não consigo pular pra lá Minha caverna 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 Obrigado.